O Alex me fez a encomenda de falar sobre a pandemia, né? E aí eu comecei a pensar, bom, mas o que a gente fez diferente na pandemia? Eu digo muito pouco, a não ser uma estruturação aqui que a gente até já perseguia há muito tempo, que é os cestos para entrega em casa. A gente teve muita briga com o governo do estado por conta da alimentação escolar, daqui a pouco a gente vai mostrar, mas de fato, sim, alguma coisa de trabalho remoto, de fazer um trabalho de contato telefônico com os associados, a gente não tinha muito, mas o que a gente vem construindo ao longo do tempo é que talvez possa dar uma segurança maior enquanto sindicato para manter algumas questões que a gente vem fazendo hoje. Essa é a estrutura do nosso sindicato, quando eu falo em estrutura, o pessoal se apega muito no prédio, também é uma coisa que desde que me conheço por sindicato, o pessoal faz os calendários no final de ano e coloca o prédio, como se o sindicato fosse o prédio, acaba esquecendo da principal questão que são os associados. Então, a gente tem em dia, com as contribuições, fechamos 2019 com 2.240 sócios em dia. Se eu não me engano, é o sétimo ou oitavo maior sindicato da FETAG, ligado à FETAG no estado do Rio Grande do Sul. Nós não temos outra extensão de base, é só Santo Antônio da Patrulha mesmo. A média do nosso quadro social, 47% mulheres. Nós temos um grande problema aí que está com a juventude e com a idade avançada dos nossos agricultores, 58%, mas a gente já tem aí alguns dados desse ano que já ultrapassam 60% de pessoas. Quando eu falo aposentados, mulheres acima de 55 anos e homens acima de 60, que é o que trabalha aqui enquanto aposentados. Então, a gente tem um grande problema. E a questão dos assalariados, a gente tem em torno de 2,5% do quadro social, justamente porque, de fato, a gente precisa admitir que, enquanto sindicato, a gente não tem um trabalho específico com os assalariados rurais. Aqui, falando do que a gente faz. A gente tem um quadro aqui que é o que, de fato, essa gestão, que ela iniciou em 2017, ela, claro, tem um caminhar de alguns dirigentes que vêm anterior a 2016, 2017, mas que ela deságua um pouco nesses elementos aqui que a gente acredita, enquanto fundantes de uma boa prática sindical. que não existe o por primeiro ou por último, mas é essa inter-relação desses fatores que orientam uma boa prática sindical. Porque a pergunta sempre vem, qual que é o papel do sindicato? Na nossa visão aqui, o papel do sindicato é a necessidade do agricultor. Então, ela é diversa, mas em alguns momentos a gente precisa tomar posição, priorizar, enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, a visão do Estado. Quando a gente fala em visão do Estado, eu ouvi, se não me engano, do Marcos, que é da FETRAF, na semana passada, que é a ideia da política pública, ele meio que questionou a ideia da política pública. É claro que a gente precisa olhar para a política pública de uma maneira mais sistêmica, talvez não tão recortada como a gente enxerga ela hoje. Mas não tem como a gente suprir, mitigar algumas questões negadas aos pequenos agricultores da agricultura familiar sem olhar para a política pública e não tem como a gente não olhar, entender a importância do Estado. Então, não tem como se fazer um trabalho de inclusão dos agricultores, da agricultura familiar, principalmente, sem ter muito presente a importância da política pública, das políticas públicas e, consequentemente, uma visão de Estado. Então, não tem a nossa visão enquanto sindicato. E ter lado agricultura familiar e agroecologia. Não tem como a gente fazer um trabalho de inclusão, principalmente dos excluídos, se a gente reproduzir um modelo de agricultura para incluir usando um modelo de pacotes tecnológicos que a gente tem aí. E aí, mais adiante, a gente pode falar sobre o próprio Pronaf, que é uma política pública. Mas enquanto a gente usar o Pronaf como um fim, o sindicato, se eu estou falando do sindicato, trabalhando ele como um fim, e aí não dialogar sobre o Pronaf, sobre o papel dele, porque eu acho que foi o Vanderlei, na vez passada, ele falou que o Pronaf está nas mãos do sistema financeiro. De fato, o dinheiro está, mas o controle do Pronaf, ele está nas mãos das grandes empresas, das multinacionais, das sementes, dos insumos. Acaba que o agricultor é sendo um refém e fica trabalhando uma safra toda, uma vida toda, nas mãos, não só do sistema financeiro, mas reproduzindo esses pacotes tecnológicos. E aí, de fato, dificilmente você consegue incluir alguém a partir de uma política pública como o Pronaf hoje. Estou falando assim, bem superficialmente, precisaria de um tempo para aprofundar essa questão. Mas a gente precisa ter a agricultura familiar e principalmente a agroecologia como um posicionamento. Um outro elemento que a gente acha fundamental, que a gente acredita que seja fundamental, que é a participação popular. Hoje tem alguns trabalhos, que inclusive indicam isso, que é a centralidade nas decisões, seja nos sindicatos, nos partidos políticos, nas igrejas, ou seja, as cúpulas tomam as decisões a todo momento. Por mais que tente-se fazer alguns arranjos, acaba sempre que o presidente do sindicato é a figura central nas tomadas de decisões. Então, por isso que a gente vê assim, tu vai em determinado município, pergunta ao sindicato, tu sabe onde fica o sindicato? Ah, é o sindicato do presidente tal, porque justamente é o próprio presidente que toma as decisões sempre. Então, ele é a figura central no processo. E aqui a gente tenta descentralizar a figura presidencialista, às vezes um pouco difícil, porque há uma prática, há uma questão que já vem há muito tempo se reproduzindo, mas a gente tenta a todo momento desconstruir essa ideia. E aí um outro processo que é fundante também é a educação e a formação. Seja a educação formal, tradicional, como a gente chama, seja pela educação popular, onde os nossos agricultores também podem ensinar muita coisa e a gente aprende muito com eles no dia a dia. E a gente também levando questões novas de inovação para a agricultura familiar. Aqui um pouco do que a gente trabalha aqui. A gente tem a Escola Nacional de Formação da CONTAG. É uma escola que tem uma sala lá em Brasília, mas ela trabalha nos barcos, lá na Amazônia, dentro de barco, dentro de ônibus. Trabalhamos aqui no Rio Grande do Sul em vários espaços que não é uma escola formal. Tem um jeito de fazer, tem um itinerário formativo, tem uma política nacional de formação, tem uma maneira de fazer educação, educação popular. A gente atua aqui, tem o bacharelado agora, que é o Cláudio GEDER aqui em Santo Antônio da Patrulha e continua ainda, se não me engano, na terceira ou quarta entrada. Então, a gente tem uma relação bastante próxima aqui no Polo Universitário da Universidade Aberta do Brasil. A professora Dilso, para nós, é uma referência aqui, onde ela consegue congregar várias universidades, vários institutos federais, que proporcionam um forte evoluir da nossa agricultura familiar com cursos que são voltados, desde o curso de agroindústrias, enfim, uma série de outros cursos aqui, que eu não vou nominar aqui, mas que tem bastante resultado no dia a dia da nossa agricultura. E aí, como o Alex já falou, a gente tem uma relação muito boa com a FURG, desde que ela chegou aqui, os cursos que a FURG faz aqui em Santo Antônio, diretamente e indiretamente nas parcerias que a gente tem, são de fundamental importância. Então, a gente acredita muito nessa relação formação e educação. Aqui, o Alex pediu que eu falasse até um pouquinho. O sindicato, em 2016, num desses processos, juntando a universidade, juntando os agricultores, as lideranças, a gente criou um curso aqui, em parceria com o Polo Universitário, chamado Curso de Educação Popular e Desenvolvimento Rural. Tivemos aqui pessoas de vários lugares do Rio Grande do Sul que vieram para cá. E o campo, ou seja, a parte prática desse curso foi fazer a investigação, foi fazer um trabalho de pesquisa em 16 comunidades. A partir dessas 16 comunidades, nós chamamos aqui de Plano Municipal de Desenvolvimento. Na época, a Prefeitura Municipal ficou bem em cima do muro, não sabia se tinha um plano municipal ou se não tinha. A gente criou, fizemos um planejamento para as 16 comunidades e, inclusive, depois fez com que a nossa diretoria tomasse outras decisões. Muitas coisas avançaram, principalmente nas questões de energia elétrica, distribuição de água no campo, enfim, outros elementos que, inclusive, a gente tem. O plano aqui fica disponível para quem quiser consultar, a gente pode estar enviando. Então, foi uma experiência muito bacana dessa informação, que foi uma formação que envolveu a universidade, que envolveu a educação popular, mas que teve um objeto final bastante concreto, que foi de ter um plano que as pessoas, que as comunidades pudessem se usar disso. Nós envolvemos, depois, a Câmara de Vereadores, envolvemos as secretarias municipais de educação, algumas coisas foram revistas, inclusive pela própria Secretaria de Educação, questão de transporte escolar, enfim, tem uma série de elementos que, nesse plano aqui, que foi puxado, foi realizado pelo sindicato em parceria com essas demais instituições aqui. Aí entra na questão de tomar partida da agricultura familiar. Nós criamos aqui, em 2012, uma ideia de ater sistêmica. Hoje, é uma crítica que a gente faz aqui ao modelo de assistência técnica, que ela é muito... a tratar do problema. Ela não consegue olhar o todo da propriedade. Ela vai lá, bom, temos um problema com o milho, tem um problema com a soja, tem um problema com o parreiral, com o comar, tudo trata dele. Mas, muitas vezes, o problema, principalmente, desse povo mais excluído, ele não está, muitas vezes, fundado apenas na questão produtiva. Quando o Alex falou que a gente tem uma parceria ali, que tem análise de sol, tem análise de água, o sindicato distribui mudas frutíferas, mudas de hortaliças, muitas vezes a relação está na subsistência, outras vezes a relação está na saúde da família. Chama-se o projeto Propriedade Destaque. É um projeto de um ano, que seleciona um grupo de propriedades. No 2003, 2014, a gente atendeu apenas 10 famílias. Então, é um grupo pequeno de famílias, se a gente for comparar o nosso universo, mas que a gente, durante um ano, a gente diz que a gente queima uma energia para ter resultados e para ter um ambiente para que essas famílias possam pensar o seu desenvolvimento. Então, é um projeto de um ano. A gente estabelece, no primeiro mês, um grupo de jurados, que a gente chama que é o grupo que faz a leitura de paisagem da propriedade, e uma equipe técnica, que é quem vai fazer esse trabalho mais minucioso com a família. De posse desses dados, e também de uma análise preliminar de água, de solo, é feita toda uma discussão, e é feita uma sugestão de um plano de desenvolvimento para a propriedade por durante um ano. Então, durante esse um ano, a gente faz oficinas de formação coletiva, seja na propriedade, fazendo dias de campo, discutindo a realidade das famílias. São distribuídas, como eu já disse, mudas, sementes, para que o agricultor faça o uso dela. E a gente prioriza, nesses grupos, as famílias que são as menos favorecidas, ou que não são bem-sucedidas, entre aspas, na agricultura. São porque é uma espécie de concurso, não é um concurso entre as propriedades, mas a gente desenvolveu aqui uma planilha que o Alex gosta de brincar, que é quando a gente tortura os dados, onde são dados, nota, para cada ato da família, seja o ato de usar a muda que o sindicato deu, de usar a orientação técnica, de participar nas atividades formativas, e isso tudo gera um número, e que a família que mais se destaca, ela vence o prêmio. Nessa primeira edição, a gente usou valores em dinheiro, na época era 6 mil reais, a gente distribuiu em prêmios para as famílias, foram seis famílias premiadas. A partir disso, a gente fez o projeto 2003-2014, 2015-2016, 2017-2018, são edições, e estávamos preparando agora o 2019, perdão, 2020-2021, que era só com jovens, a gente recortou só com jovens, e ao final a gente ia utilizar aqui um pouco da metodologia, da pedagogia, da alternância. Ao final, os jovens iam ter que apresentar um projeto, e o sindicato ia dar uma bolsa, em torno de 2.500 reais, para aqueles jovens que tivessem um projeto que fosse executável. Então, esse é um pouco do projeto, não vou entrar nos detalhes, depois nas perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem materiais sobre esses projetos, são projetos que usam o ano agrícola, como base de tempo para a sua execução, um grupo específico, é o que a gente chama de ideia de até sistêmica, prestar uma assistência técnica, com um grupo multidisciplinar, olhando toda a propriedade, não apenas as questões produtivas. Aqui, a gente tem, depois eu vou falar um pouquinho, na edição de 2013-2014, o prêmio foi uma viagem para a França, para os nossos agricultores, a gente tem um contato lá com o pessoal da Solvay, tem inclusive com o próprio professor Louvoar, que foi quem nos abriu os caminhos, para fazer essa, então a gente recebe agricultores lá da França, técnicos, fizemos uma parceria agora com o Instituto Federal, o Campus Rolante, com a Liceu Agrícola de Laval, para poder estimular tanto os estudantes daqui, como de lá, virem para fazer os seus estágios, nas propriedades, enfim, então a gente tem um trabalho também, intercâmbio. Quando a gente fez o projeto Propriedade Destaque, nós tomamos posição que nós queríamos fazer a agroecologia, então, algo que é transversal nos nossos projetos de propriedade de destaque, é a agroecologia. Em 2012, nós éramos desafiados, ninguém acreditava que a gente faria agroecologia em Santo Antônio, a própria matéria aqui duvidava, isso eles mesmos reconhecem isso. Em 2016, a gente certificou as primeiras 10 famílias pela rede Ecovida. Então, nós temos famílias certificadas, até 2012, não tinha trabalho nenhum, em 4 anos, a gente certificou 10 famílias como orgânicas, através da rede Ecovida. A partir do trabalho do projeto Propriedade Destaque, porque a gente cria uma ideia de melhoramento da vida dos agricultores, melhorar a vida deles, e aí o que faz com o produto? Porque isso, naturalmente, vai ter uma super oferta de produto, porque o sindicato distribui mudas frutíferas, mudas de hortaliças, a gente estimula o melhoramento produtivo, e aí o que faz com esse produto? Foi quando, em 2013, já logo no meio, no final da primeira edição do projeto Propriedade Destaque, o sindicato inaugurou, aqui no pátio do sindicato, a Feira dos Agricultores de Santo Antônio. Criamos aí material de divulgação, de marketing, a Agrisap. Hoje é uma marca reconhecida aqui em Santo Antônio, como a Feira dos Agricultores de Santo Antônio. Inclusive, acontece aos sábados e às terças-feiras, está acontecendo agora, à tarde, aqui no pátio do sindicato, o sindicato dá toda a infraestrutura, a organização e a assistência técnica para que ela aconteça. Então, para vocês terem uma ideia, ela começou aqui, dá para ver aqui, com uma linha de bancas, nós nem éramos autossuficientes, esse senhor aqui, ele veio de Maquiné no primeiro ano, porque a gente não tinha produção suficiente, e gradualmente a gente foi se tornando autossuficientes de hortifruti grangeiros. Até porque, quem conhece a nossa realidade, o hortifruti grangeiro aqui da nossa região, ele ficou no município do Cará, quando se emancipou em Santo Antônio, ficou só a base da cana-de-açúcar, do arroz, então toda a produção de hortifruti grangeiros tinha ficado para o município do Cará. Então, hoje a gente tem já uma autossuficiência em quase que todo, e quando eu digo autossuficiência, para nossas políticas locais de alimentação escolar, de feira, da alimentação escolar. Então, a nossa feira começou com essa banca aqui, é uma banca que não tinha cobertura, e hoje a gente tem uma infraestrutura coberta, com higiene, enfim, com todos os requisitos básicos com a feira. Economicamente, em sete anos de feira, às terças e sábados, a gente tem um sistema de romaneio, que inclusive é a entrada e saída de produtos, quantidades, que ajuda no planejamento da produção. A gente já comercializou em torno de 2 milhões e 200 mil reais em sete anos de feira. Isso que eu falava, o que a gente fez agora, nós ficamos por duas semanas com as feiras fechadas, por conta da pandemia, e a gente criou um website, que junto, em parceria com o Pó Universitário, com a professora Dils, e a gente criou esse, o pessoal chama de delivery, eu não gosto muito dessa palavra, mas é um sistema de entrega em casa, para os nossos agricultores. Na primeira versão, no primeiro dia que a gente abriu, nós tivemos mais de 200 pedidos, tivemos que cancelar, porque nós não tínhamos infraestrutura, nem era questão de produto, infraestrutura de entrega. O planejado era para entregar em um dia, a gente levou três dias para entregar. Muito por conta, essa questão da localização, tínhamos que aprender com o processo. Enfim, hoje a gente tem esse sistema de entrega a domicílio dos nossos agricultores, direto para o consumidor. E aí entra a questão do Estado, da política pública. A gente tem aqui, desde 2010, o sindicato tem um trabalho, e tem um caminhão que foi entregue, fez uma articulação através de uma emenda parlamentar, para fazer a entrega dos produtos. Nós temos aqui, em Santo Antônio, talvez algo que seja diferente dos outros municípios, nós temos uma rede escolar muito grande, com um número grande de escolas, para vocês terem uma ideia, nós temos 23 escolas da rede estadual, aqui em Santo Antônio da Patrulha, e mais 28 da rede municipal. Então, temos um número grande de escolas. Então, o sindicato é quem organiza toda a dinâmica da rede estadual, que são caixas escolares independentes, são 23 escolas, e o município faz a organização, mas o sindicato ajuda na organização. Desde a formulação da chamada pública, com os produtos, no caso da rede estadual, o sindicato tem um funcionário que faz projeto de venda, que dá assistência técnica, que recebe os produtos, os agricultores trazem o produto até o sindicato, a gente faz a seleção, e faz o disparo para o caminhão, que a prefeitura, esse caminhão hoje, a prefeitura assumiu, e faz as entregas nas 23 escolas da rede estadual. Fazemos emissão de notas, emissão de pagamentos, enfim, para os agricultores. Então, é um trabalho que o sindicato realiza. Falando também economicamente, nas duas redes, desde 2010, são mais de 2 milhões e meio de reais que ficaram aí para os nossos agricultores no município. A rede municipal, a gente já chegou a 64% do total agora em 2019, do total comercializado. Nós iniciamos em 2010, em 18%. Então, já chegamos a 64%. Acreditamos, e temos dados para isso, até porque aumentou o mix de produto, que o projeto Propriedade Destaque ajudou. Por exemplo, nós não tínhamos queijo. Um dos agricultores que entrou no projeto Propriedade Destaque abriu a primeira queijaria. Então, temos queijo, hoje já temos iogurte, temos aipi higienizado, que era um grande problema no início. Então, chega com uma política pública, e aí tu chega lá para a merendeira e diz que ela estava habituada a abrir a lata de sardinha, agora ela vai ter que descascar o oimpim ou a morango. É um confronto que tu cria, com a própria instituição, que deveria estar mais aberta. Então, a gente fez todo esse trabalho de conscientização. Pegamos um agricultor que estava habituado a vender feijão em sacos de 60 quilos, sem fazer nenhuma higienização, sem nenhuma limpeza. Então, vem a alimentação escolar, e a gente consegue fazer esse trabalho de conscientização, enfim. Então, temos um trabalho, e aí a gente conseguiu evoluir bastante nesse sentido da alimentação escolar. Então, juntando aqui, eu fiz uma simulação, um trabalho específico que o sindicato faz, a gente aí chega a 5 milhões de reais, também economicamente é algo que fica para os nossos agricultores, com um grupo de aproximadamente 50 agricultores que circulam dentro da feira, que circulam dentro da alimentação escolar aqui no município. Aí a gente, já indo para o final da minha apresentação, é a ideia da participação. Nós criamos aqui, a partir, inclusive, daquele curso que a gente criou de desenvolvimento rural e educação popular, fica muito jogado para o poder público a ideia de resolver os problemas da comunidade. Então, discutindo isso, dentro do nosso plano estratégico do sindicato, nós chegamos à conclusão que nós deveríamos estimular a participação, nós pegamos esse recurso que o sindicato tem, o sindicato hoje tem uma condição financeira que dá para se dizer que é razoável, então a gente separa parte do que a gente chama de superávit e lança um edital, um edital para que as comunidades escrevam seus projetos. Mas, na inscrição, não é o projeto pronto, é indicando que a comunidade quer passar por um processo. Primeiro, um processo formativo. Então, lançamos o edital em abril, temos um prazo para as comunidades se inscreverem, geralmente de junho até novembro é o período da formação, então a gente faz formação nas comunidades, com o grupo, com aquela comunidade, tem o número mínimo de participantes que precisa ser respeitado, fizemos formação de educação popular, de desenvolvimento territorial, fizemos formação de metodologias participativas, enfim, fizemos diagnóstico na comunidade e, ao final, a gente estimula que a comunidade, a partir do diagnóstico, elabore um plano e um projeto para ser apresentado à Assembleia do Sindicato. Então, em novembro, é formulada, a comunidade escreve o seu projeto, tem um básico de projeto aqui, que é apresentado, um modelo, cada comunidade escreve, ou a comunidade que está dentro do processo escreve o seu projeto, e esse projeto passa por uma comissão interna do sindicato para ver se está de acordo com o edital, é lançado, então, um edital com as comunidades que vão para a final, a final é a Assembleia de Previsão Orçamentária do Sindicato, e aí são dado a oportunidade para cada comunidade apresentar, ter um tempo de apresentação para a Assembleia, e cada associado, geralmente, depende da edição e do número de comunidades inscritas que apresentam o projeto, ele pode votar em um, dois projetos. Isso até para que a comunidade que tem mais associados, ela não leve vantagem sobre aquela que tem menos. Então, o associado vota, a gente faz um processo participativo de votação nas Assembleias, e aí os projetos mais votados recebem os recursos. Essa conseguiu implementada em uma parceria com a Prefeitura Municipal, que disponibilizou os professores para implementar a educação infantil, são 16 crianças que estudam, então, tem os recursos dos agricultores aqui. Embaixo, vocês estão vendo uma pista de atletismo, que é um projeto que envolve jovens e terceira idade. Temos jovens já correndo em algumas maratonas a nível de Estado, por conta dessa pista de atletismo que foi construída. Aqui tem uma estufa comunitária, essa aqui foi no ano passado, então, são recursos que o sindicato investiu na construção de uma estufa, que serve como um embrião na comunidade, tanto para a escola como para os agricultores, para capacitação, para produção de mudas, então, foi um investimento que a comunidade optou por fazer. Essa aqui é uma infraestrutura de uma feira livre numa comunidade rural, dessas comunidades que eu falava, que ela já está uma urbanização em franca expansão, então, a comunidade entendeu que se organizassem feiras livres na comunidade, então, a gente custeou, eles adquiriram, inclusive, o direito a comprarem, com o recurso do sindicato, a infraestrutura para a feira. É bom dizer que os projetos não são só de investimento, tem custeio, então, por exemplo, essa comunidade aqui que tem a feira livre, ela tem um recurso garantido para a contratação de técnicos, para poder fazer a mobilização, para fazer as formações, para dar assistência técnica, então, não é só a infraestrutura. Aqui é um centro de convivência, numa comunidade de Serraria Velha, que é para poder fazer cursos, encontros, enfim, foi uma demanda também da comunidade. Em 2019, foi o último que a gente fez, então, o sindicato abriu um edital de 30 mil reais para dois projetos, cada um de 15 mil reais. Então, eles estão parados, inclusive, um foi uma ampliação de uma rede d'água e o outro, a construção também dos centros de convivência que estão parados, inclusive, por conta da pandemia. A gente está pensando em retomar nos próximos meses. Enfim, teria outras questões, o sindicato está começando a trabalhar com o biodigestor, uma tecnologia que veio do Nordeste, foi implementada da região Noroeste do Estado, deu certo por lá, a gente foi lá copiar, enfim, copiar e trazer para cá, não propriamente copiar, mas ver a tecnologia e trazer para cá. A gente tem grandes desafios, aquilo como o Ronaldo apresentou, aquele menu de coisas que o movimento sindical tem para fazer, se a gente não priorizar algumas e planejar, quiser fazer tudo, a gente acaba não fazendo nada. Eu sei que é muito difícil a gente priorizar nesse universo, mas a gente tem essa dimensão. Aquilo que eu já falei, repensar algumas políticas públicas, ela é fundamental. Aquilo que eu falava do Pronaf, eu não tenho dúvidas que ele precisa ser rediscutido a política pública. Ultimamente, eu tenho feito uma crítica muito forte dentro da FETAG, inclusive, quando me vem, já vem o chato, do Santo Antônio, porque a gente começa a fazer uma discussão muito sobre teto de recursos, teto de enquadramento, e juros, simplesmente, a gente não olha a efetividade da política pública. Eu vejo muita efetividade quando ela é empregada em agroindústrias, em outros elementos que são bastante pontuais, mas na produção de grãos, em outros elementos, ela deixa o agricultor refém. Inclusive, agora, tem uma outra questão que tem a ver com o seguro. Ela era até interessante até dado momento, quando o agricultor conseguia fazer a seguridade da lavoura, mas com um novo modelo proposto pelo governo que está para entrar em ação nos próximos meses, nos próximos meses, quem sabe, vai ficar bastante difícil. A ideia de formação de base, na base e para a base. A gente costuma ver dentro do movimento sindical um processo formativo para lideranças. Já estão com uma série de, gostam de certificados para ampliar os seus quadros nas paredes, mas não chegam até a base. Isso é muito difícil. Construir espaço de participação efetiva, e efetiva mesmo. a gente precisa tirar das diretorias executivas o poder de decisão, mas de espalhar esse poder de decisão e participação, e o poder de decisão só vem com o poder de participação. Então, é um desafio para o movimento sindical, não só para o movimento sindical, para os partidos políticos, enfim, para todos os espaços que se julgam democráticos. Uma questão, e aí envolve também a própria universidade nesse processo, que é sistematizar as experiências que eu coloquei aqui entre aspas de sucesso, mas são experiências que estão aí que precisam ser sistematizado o conhecimento. E eu não falo da sistematização de um estudo acadêmico, eu mesmo já fiz, o meu TCC, vejo outros estudos, mas que são sistematizações que o próprio agricultor ele possa entender. Ninguém vai olhar um trabalho acadêmico, quando eu digo ninguém, o agricultor ele não vai olhar um trabalho acadêmico, muitas vezes com um linguajar, muitas vezes ele nem sabe ler e escrever também, para ler, e que a gente precisa entender essa ideia da sistematização simples e fácil acesso para o agricultor, o conhecimento chegar com mais facilidade a ele, não propriamente só o acesso a uma universidade, mas o que é produzido na universidade, o que é produzido pelos movimentos sociais, chegar com mais facilidade, mais acessibilidade a ele para que ele entenda do que se trata. Diálogo com o consumidor é fundamental, então quando a gente fala, por exemplo, do PA, do PNAE, se a gente se utilizar só da política pública e fazer uma relação apenas de compra e venda, a gente não aproveita a política pública, então a gente precisa fazer um diálogo com as escolas, com os estudantes, a gente precisa fazer uma discussão do PA, então por exemplo, muitas cooperativas ficaram refém do PA, eu noto isso, mas porque também se utilizaram pura e simplesmente a política pública e não observaram da oportunidade que ela tem, que é de dialogar com as pessoas, com os consumidores, fazer esse diálogo de aproximação. Outra questão que eu acho que é um grande desafio é constituir redes de instituições e entidades que têm afinidades, que dialogam, enfim, porque a gente tem muitas redes dentro das próprias instituições, então eu entendo que talvez, entendo não, que tem que ser feita uma ampliação dessas redes, os saberes diversos poderem estar dialogando permanentemente, principalmente, hoje inclusive eu estava numa reunião aqui da nossa regional sindical, os dez sindicatos, e eu falava que talvez até um, melhor que um grande projeto novo, o projeto atual, talvez seja da gente criar um movimento de resistir aquilo que a gente já tem, e eu acho que através das redes isso é fundamental, a gente vai tentar se agrupar, se identificar com aquelas instituições, com aqueles que a gente consegue contar, que tem conhecimento produzido, para que a gente possa, no mínimo, no mínimo, cuidar daquilo que a gente já conquistou. e para finalizar, não tem como fazer sindicalismo sem ter lado, se a gente não tiver lado, quando eu falo lado, é o lado dos trabalhadores, das trabalhadoras, e aí tem a ver com a ideia que muita gente renega, diz que não existe mais, que é a velha, doída, dolorida, mas que está aí que luta de classe. Então, de maneira bem geral, é um pouco isso que os sindicatos aqui de Santo Antônio da Patrulha, que os sindicatos trabalhadores rurais faz aí, vem fazendo, fizemos aí 54 anos de história. e aí Obrigado.